Fala pessoal, bem-vindo a mais um Night's Play do Monster Hunter 4 Ultimate, vamos aqui jogar novamente de Gunner galera, vou mostrar pra vocês aqui o set que eu estou utilizando né, eu estou com o set do Gipseros aí completo, eu estou com Stamina, quase skills Stamina, Speed Setup e Poison né galera, a Stamina vai me ajudar bastante aí com a arma que eu vou utilizar nessa quest, não é essa arma que eu estou equipado, então vamos fazer o seguinte galera, vamos ali em Harf, vamos lá em Harf que eu vou mostrar pra vocês como é que é o procedimento de purificar as armas né, purificar a relíquia né, na verdade, vamos aqui no NPC, chegamos aqui no Rust Abolisher né, é engraçado o nome dele, Rust Abolisher né, é um abulidor de ferrugens né, seria mais ou menos isso, ele está falando umas coisas a mais aqui, eu acho que ele vai pedir uma outra quest, mas não é pra isso que a gente veio aqui nele né galera, a gente vai aí purificar uma relíquia, vamos acabar aí com o ferrugem, beleza, purificar a relíquia, vamos arrumar aqui os itens, vocês podem ver que eu dropei bastante bowl né, de relíquia, estava fazendo as quests de expedição né, e um desses bowls galera, me chamou muita atenção, esse bowl aqui ó, ele tem piercing level 2 e spread level 2 ali também né, 144 de ataque, vamos purificar ele, beleza, purificamos ele, vamos equipá-lo ó, e agora eu vou tentar dar um upgrade aqui na relíquia né, vamos ver, aí dá pra dar um upgrade ó, ele pede Armors Ferry mais, e Armors Ferry mais a gente consegue pegar no low rank né, então sem problemas aí dá um upgrade, vou mostrar pra vocês como é que ficou, ele é um bowl de 156 de ataque né, tem 10 de defesa e ele é um bowl de power shot né galera, power shot é muito bacana, olha lá, piercing level 2, spread level 3 né, eu falei level 2, mas ali o terceiro nível é level 3, tem o power, poison e paracolting ali né, os 3 aí já são perfeitos pra eu fazer a minha estratégia né, bom, como vocês viram eu não tô com nenhum talismã né, mas porque eu não consegui colocar nenhuma outra skill interessante aí né, deixa eu mostrar pra vocês aqui no baú galera, vamos lá, aqui ó, vamos verificar os talismãs, ó, é o único que eu tenho de 10 pontos fechados ali a thunder resistência né, e o de auto guard ali ó, mas nenhum deles aí é muito interessante pro próximo monstro que eu vou enfrentar aí galera, beleza, vamos lá, vamos voltar ali pra pra ilha né galera beleza, chegamos aqui, vamos pegar a quest aí beleza mas aí galera, a próxima não, essa aqui não, essa daqui vamos caçar aí uns anteros galera, vocês não viram aí dos anteros, os anteros são os monstros mais interessantes aí da quarta geração né, eu lembro que até na época que eu tava passando os trailers do monstro hunter 4 teammate, eu ficava impressionado ali quando eu vi os anteros, né, quem sabe eu quero enfrentar esse monstro então agora a gente vai enfrentar ele aqui numa série né, ah, como vocês perceberam eu tô com dois palicos né, como eu falei na quest anterior, eu consegui pegar o outro palico ali que eu recrutei né, eu não consegui mostrar pra vocês porque o vídeo tinha sido regravado, mas eu, aquele palico que atacou o conga lá, lá, lá né, eu recrutei ele, e ele vai com a gente aí na quest galera, tá aí galera, estamos num mapa novo, hum, você viu, você está sentindo o tremor de uma nova aventura né, hum, ah tá, ah, eles foram cercados pelos anteros ali galera, os monstros hunters né, na verdade eles foram fazer uma caça e aí eles acabaram virando sendo caçados pelos anteros né, hum, aí ela falou ali, é, encontre eles rapidamente né, a gente vai ter que ajudar os monstros hunters né, que falaram que eram uns gatos bem mitos aí né, bem fortes, que não, infelizmente não deu pra eu mostrar pra vocês no vídeo anterior, no caso da falha né, de gravação, mas eles são gatos bem conhecidos galera, que caçam aí né, e tudo mais, só que aí eles foram encurralados pelos anteros, e agora eles pediram ajuda aí do hunter, e do palico que é o herói né, que seria o Joe aí né, que é o meu palico principal, vamos lá galera, deixa eu preparar aqui, vou deixar vocês aí com a apresentação aí dos anteros. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver, toma cuidado com isso. Tá, beleza. Agora foi baixinho. É geralmente assim, né, que é esse golpe aí. Vamos só fugir um pouquinho aqui enquanto a gente tá se preparando, galera. A gente já vai lá encarar ele. Ah, a droga tá longe. Pera aí, vamos tacar aqui, ó, Sonic Bomb. Ótimo. Lembrem que o level 2 é pierce, né? Deixa eu ver se eu consigo tacar uns pierce aqui. Um. Um. Beleza. Aí, tá pegando ali uns pierce. Traçar uns spreads agora, porque pra status e elemental é bom spread. Como eu taquei Dung Bomb nele quando ele me engoliu, ele vai mudar de mapa, né? É bom porque eu já me preparo aqui. Eu esqueci de me preparar, né? Vamos usar um Demon Drug. Vamos usar um Mighty Seed. Vou preparar aqui. Então, beleza. Vamos continuar usando o Paralyze aí, galera, até a gente poder paralisar os Antrius, né? Ah, droga. Pelo muito pouco ali nele agora. Oh, oh, oh. Não, não, não. Ah, droga. Esquevi pro lado errado. Vou cuidar daqui. Beleza. Um, dois. Não, um só. Tá bom. Oh, não. Sai fora. Esperar ele dar um AWP, ó. Não vou arriscar, não. Ah, ele paralisou. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, galera. Aproveitar que ele paralisou, ó. A gente vê que barra o Bomb, barra o Bomb. Vocês viram que ele coloca rapidinho, né? Porque eu tenho o Trap Master. Ó, nós já quebramos ali o gelo do rabo, pelo menos, né? Deixa eu trocar aqui o Coaching. Beleza. Deixa eu dar tempo de eu colocar aqui. Oh. Beleza. Aqui vale a pena eu soltar spread, né? Vamos pro lado dele aqui, que ele não... Beleza. Toma mais spread. Vocês podem ver que eu pego o status todo ali, né? Um, dois. Toma ali spread. Vamos tomar cuidado. Não podemos ficar muito perto dele. Ele pode usar um AWP que ele gira. Opa, já pegou o Poison. Ficou super rápido, né? Com spread level 3. Agora a gente vai... Ah, sai daí. Não, não. Ih, eu tenho que me combar. Agora a gente vai dar dano nele aqui, de verdade, galera. Agora é Power Coaching, né? Ah, não consegui esquivar o Grito. Um lado aqui. Tá, é fora. Não, não, não. Olha lá, ó. Você taquei de lado ali, que a gente tem que tomar cuidado também. Não. Ah, escapei rapidinho. Tacar de lado aqui. Oh, é o que eu queria, galera. Agora a gente vai dar muito dano nele. Ele infla ali, ó. Dá pra soltar... É um ataque de Pierce, ó. Vai perfurando ele inteiro. E como ele ficou bem largo, agora ele toma muito dano de Pierce. Ele toma um dano considerável ali de... Spread também, né? Porque ele ficou largo. Mas o Pierce dá bastante dano aí nos Ankers. Toma cuidado com esses ataques dele, que... Ele tem uns ataques que pegam muita área, né? Aí estamos numa distância segura. Pode ver que esse touro B aqui na frente... Calculei direitinho. Opa. Vou pro lado aqui. Olha lá, ó. Esse ataque... Olha a área que pega. Isso porque esses Ankers ainda estão um pouco pequenos, galera. Os Ankers podem ser enormes, né? Ó. Soltam um Pierce e um Spread. Tá ótimo. Tem uns Amity aqui vindo aqui, ó. Querendo me pegar. Não, não, não. Beleza. Escapamos. Toma Pierce. Igual que eu estou aproveitando bastante ali, ó. Ainda bem que ele entrou nessa forma. Ele está focando meus Flines ali, então eu estou aproveitando ali. Vou só dar um Spread aqui só para acabar com esse Summit. Ele está querendo me atrapalhar aqui, né? Beleza. Vamos esperar carregar um pouco a minha estamina. Vocês viram que demora muito para baixar a minha estamina, né? Graças à skill que eu tenho. Eu não tenho... Ah, lá. Ele murchou. Agora eu vou ter que usar... Vou continuar usando o Pierce, né? Se eu estiver de frente. Ah, está cansado já. Está só um pó já. Espera aí. Não, não, não. Espera carregar um pouco a estamina. Não para não. Para tem muito pouco. Vamos usar o Poison aqui, galera. Colocar o Coach. Ele está cansado. Vou usar aqui o Spread Level 3 aqui nele. Olha o dano que dá. Olha. Faz aquele brilho que faz ali, galera. Significa que está dando bastante dano, né? Vamos marcar ele aqui. Não sei se ele vai mudar de área, mas depois a gente... Marca ele. Não quero perder ele de vista, não. Que dúvida é essa? Sai fora. Volta de novo. Toma aqui de novo. De novo. O Calico ali e o... O Joe, né? Estão aproveitando também. Não, ele está meio maluco, né? Bom, não vou reclamar, não. Pelo menos ele está tomando dano ali, né? Só esperar um pouco. Espera aí. É hora de sair daí já, né? Nossa. Meus Flyers tiraram ele de lá, galera. Vamos lá. Bater nele aqui. Oxi. Morreu já. Está aí. A estratégia é muito boa. Eu aposto que ele tomou a maior parte do dano ali quando ele estava naquela forma de balão, né? Ele toma realmente muito dano de Pierce quando ele está naquela forma. Olha o Blanca voando de um lado para o outro aqui. Os Flyers estão lutando ali. Estão tacando... Ah, o Blanca está tacando o Boomerangue aqui, né? No Zamit. Beleza, pegamos nossos itens. Ah, vou... Não tem nada aqui. Vamos fazer parte dessa luta aqui, vai, galera. Para a gente conseguir acabar com esse Zamit aqui. Vai, morre, filho. Aê. E se eu consigo pegar um Carve do Zamit? É, Shark Skin Scale. Vai ajudar em alguma coisa também, né? Bom, com certeza eu vou fazer as armas dos Antris. As armas deles são muito boas, né? São muito bonitas também. E o set dele eu já não sei se eu pretendo fazer, galera. É, porque o set dele eu não acho que tem umas skills muito interessantes. Mas vamos ver aí, né? Tem bastante monstros para farmar. Tem armas aí que eu não utilizei ainda. Na verdade, eu utilizei todas agora, né? Agora com o Boa eu utilizei todas. E agora eu vou rotacionar, né? Eu vou começar a fazer aí as quests com armas aleatórias. O que me der vontade, né? Vamos lá. Várias conquistas aqui. Vou salvar o jogo, não. Na verdade, eu não salvo o jogo ali para eu verificar se o arquivo ficou bom. Ficou bom, não tem porquê. Eu pego e salvo depois, né? Hum, ele está agradecendo aí, galera. Muito obrigado por ele ajudar e tal. Ah, tá. Não, ele deixou lá um... Com a Guildmarn. Duas quests ali para agradecer, né? Harvest Tour no Primal Forest e Harvest Tour na Frozen Seaway, né? Agora a gente pode ir lá pegar materiais, né? Pegar minério, pegar planta. Pode ir lá dar uma volta no mapa lá. Deixa eu ver, tem mais alguém para mim falar aqui por perto? Deixa eu ver o que ele quer. Hum, não. Ah, um gato que está pescando aqui na praia. Hanta, e aí? É tipo isso que ele falou. Hum... Ah, o cara que está... A cargo do mercado ali na ilha, da Sans Snagheise. Falou que eu sou um as, né? Na pescaria, eu sou muito bom ali de pescaria. Aí ele é bom. Ele provavelmente vai pedir mais uma quest ali para a gente pegar Golden Fish. Então parece que não tem nada em relação aí à história aqui na vila, né? Deixa eu falar aqui com a tia Zia, não. Espera aí, tem para cá. Ah, tem aqui, ó. Hum... É a mesma coisa. O gato estava tirando um cochilo ali, né? Ah, ele vai pedir provavelmente uma quest aí para a gente, né, galera? Não é nada tão interessante aí que ele está falando. É uma quest de pegar ovos de Wyvern. Ele ainda faz as armas bem básicas, né? Logo mais aí ele vai começar a fazer umas armas diferentes. Vender, né, umas armas diferentes. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da caça aos Antrios. De boa, né? Uma caça bem interessante aí, mas eu peguei logo um boa bem específico, né, para caçar ele. E é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio. Até a próxima. Fui!